E aí, futuros investidores! Tudo bem? O meu nome é Breno Leal e hoje eu vou falar sobre reserva de emergência. Você tem a sua? Se você não tem, fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar como formá-la. E aí, vamos juntos? Reserva de emergência é um montante que todo investidor precisa ter, independentemente do seu perfil, para suportar eventuais imprevistos. É, meu amigo, tenha certeza de uma coisa. Se vai acontecer alguma coisa, é um imprevisto, principalmente quando a gente está tentando poupar ou economizar. Aí já pensou, que chato, você está lá investindo uma grana suada mensalmente e, de repente, acontece algum imprevisto que você não é capaz de suportar? E é necessário você pegar o dinheiro que está investido para cobrir esse imprevisto? Bom, é para isso que serve sua reserva de emergência. É para evitar esse tipo de coisa. A reserva de emergência não deve ser utilizada para viagens, para comprar roupa nova, para trocar o carro e, sim, para casos de emergências. Aí você me pergunta, Breno, como é que eu faço para formar minha reserva de emergência? E eu te respondo, é muito simples. Deve ser observada a forma como que você é remunerado. Se você é um empregado, de carteira assinada, ou servidor público, que tem aquela renda mensal fixa, você deve ter 6 meses do seu custo fixo mensal reservado para uma eventual emergência. Já se você, assim como eu, é um aluno, não tem uma renda fixa, sua renda é variável, você deve ter, no mínimo, 12 meses do seu custo fixo mensal. Para uma melhor visualização do conteúdo aqui do vídeo, eu desenvolvi esse quadro para vocês. E fica da seguinte forma. Para quem tem um custo fixo, uma remuneração fixa, o ideal é 6 meses do seu custo fixo mensal. O custo fixo envolve todas as suas despesas fixas, que são essenciais para manter sua qualidade de vida. Ou seja, alimentação, aluguel, transporte, plano de saúde, etc. Aqui eu faço uma observação. Ela difere de sua remuneração mensal. Ou seja, como nesse exemplo. João ganha 2.500 reais por mês e tem um custo fixo de 2.000 reais. Nesse caso, a reserva de emergência de João deve conter, no mínimo, 6 meses do seu custo fixo, totalizando 12.000 reais. No exemplo, a gente consegue visualizar que eu não multipliquei o valor de 2.500 reais, e sim o valor do seu custo fixo mensal. Já no segundo caso, o sujeito recebe uma remuneração variável. Ou seja, nesse caso, ele tem que guardar, no mínimo, 12 meses do seu custo fixo mensal, que envolve todas as suas despesas para manter sua qualidade de vida, como aluguel, alimentação, etc. E também, ela difere da sua remuneração mensal, conforme no exemplo abaixo. Pedrinho recebe uma remuneração variável, porém, tem um custo fixo em torno de 2.000 reais. Então, o mesmo deve ter, no mínimo, aplicado na sua reserva de emergência, o montante de 24.000 reais. Pronto, galera. Esses dois exemplos serviram para vocês verificarem como deve ser formada a sua reserva de emergência. O montante da sua reserva de emergência deve ser aplicado em um investimento que te ofereça três requisitos. Segurança, liquidez e rentabilidade. Aí na sua cabeça já veio Tesouro Selic, e você está certo. Se você não conhece o Tesouro, aqui no canal já tem um vídeo onde eu explico na prata como investir no Tesouro Selic. Basta clicar no banner que está aparecendo aí em cima, que você será redirecionado. O Tesouro Selic é um ótimo investimento para a sua reserva de emergência, pois ele possui apenas três requisitos que eu falei anteriormente. Segurança, pois quando a gente investe no Tesouro, a gente está comprando teclos públicos ao governo federal. Liquidez, sua liquidez é diária. Quando o investidor precisar do dinheiro, é só ele solicitar o resgate, que em um dia útil estará disponível na conta. E rentabilidade. A Selic possui uma rentabilidade superior à composta, fazendo assim que ela seja mais atrativa do que a composta, oferecendo ao investidor uma maior rentabilidade. Outro investimento que prende os requisitos para a formação da sua reserva de emergência é o CDB com liquidez diária. Aqui no meu canal já tem um vídeo onde eu explico de forma detalhada tudo sobre CDBs. Basta clicar nesse link que está aparecendo aí em cima, que você será redirecionado. Bom, no mercado é possível encontrar CDBs com liquidez diária que paguem taxas iguais ou superiores ao CDI. Uma das vantagens também de se investir em sua reserva de emergência em um CDB com liquidez diária é que ele é protegido pelo FGC, que garante até R$ 250 mil por CPF ou instituição bancária, fazendo assim com que o investidor tenha mais tranquilidade ao deixar sua reserva de emergência alocada nesse tipo de investimento. Agora só recapitulando, você vai pegar 6 meses do seu custo fixo mensal para quem tem uma renda fixa, ou 12 meses para quem tem uma renda variável, investir no CDB ou no Tesouro Celente, e aí está formada a sua reserva de emergência. Bom, se você gostou do conteúdo aqui do meu vídeo, não se esquece de dar o seu like, comentar aí embaixo o que você achou do vídeo e se inscrever no canal. Ah, também me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, como estão na descrição do vídeo. E aí, vamos juntos?